Tudo bom, pessoal? Vamos falar de integral de linha em campo vetorial? Seja F um campo vetorial contínuo, definido sobre uma curva lisa C, dada pela função vetorial R. A é menor ou igual a TB, que é o parâmetro que nós vamos usar, né? Dessa curva. Então, integral de linha de F ao longo de C é integral de linha de F em relação a DR, né? Que é o campo vetorial. Esse Czinho quer dizer que a integral curvilínea é igual à integral definida de A a B, né? Da função campo, né? O campo vetorial, agora na variável da função vetorial RT. Vezes a derivada da função vetorial. Então, nós temos uma curva, né? Uma curva lisa, C, definida por uma função RT. E vamos encontrar, né? Essa integral dessa curva usando a integral definida que está aqui. Vou precisar derivar e vou precisar substituir a função. Vamos ver aqui essa curva, né? Calcula a integral de linha do campo vetorial F sobre a curva C. A curva C está sendo determinada aqui por essa parametrização. RT igual a T ao quadrado vírgula T ao cubo. Esses parâmetros aqui a gente pode escrever também diferente, né? T ao quadrado I mais T ao cubo J, quando a gente compara aí com a notação com os vetores unitários. Podemos escrever dessa forma também. Mas utilizando essa forma aqui que está aqui com essa notação, é mais simples, inclusive. Aqui temos o nosso campo vetorial definido por X ao quadrado, Y ao cubo e também por menos Y raiz quadrada de X. Então, aqui a gente pode ter até um campo 1, um campo 2, só para a gente analisar. Nós vimos, então, que a integral da curva, do campo vetorial, vai ser igual à integral definida de A a B dessa função campo na curva parametrizada, vezes a derivada dessa curva na variável T. Então, para encontrar essa derivada, é fácil, né, Jó? A gente deriva aqui mesmo, é tão rápido, né, T ao quadrado é 2T, T ao cubo é 3T ao quadrado. Então, a gente só precisa agora achar F, né, o campo vetorial na curva. Então, vamos escrever aqui do lado. Nós queremos encontrar essa daqui. Então, nós temos que analisar o seguinte. X ao quadrado, na parametrização, nós temos a primeira aqui como na coordenada X, a segunda aqui na coordenada Y. Então, vamos escrever X ao quadrado, vai ser quem? Observe o campo, vai ser T ao quadrado, A ao quadrado. O Y ao cubo, quem é Y aqui na parametrização? T ao cubo, então vamos colocar aqui. T ao cubo, ao cubo também. Vamos aqui agora colocar a vírgula, menos Y. O Y aqui é T ao cubo, então vai ficar menos T ao cubo. E raiz quadrada de T, porque T ao quadrado, né? Porque raiz quadrada de X, X equivale aqui a T ao quadrado. Então, T ao quadrado. Então, dando prosseguimento aqui, vai ficar T à quarta, vezes T à nona, né? Potência de potência, multiplica os expoentes. Menos T ao cubo, vezes, cancela aqui, né? T. Então, a gente fechou aqui a nossa integral. Vai ser T, mantém as bases, somos expoentes. T elevado à décima terceira potência, menos T, 3 mais 1, menos T à quarta. Então, a gente vai colocar aqui na nossa integral, essas duas etapas, né? A primeira foi achar o campo vetorial em R, e a segunda é essa derivada. Aqui está apertado, vamos colocar no próximo slide. Então, nós temos, como nós vimos, que achar a integral definida, no caso, a lei é de 0 a 1, de T elevado a 13, né? E, no caso, nós temos ainda que fazer uma multiplicação, viu? E T negativo elevado à quarta. Vamos multiplicar de forma escalar, né, os vetores. E aqui vai ficar 2T vírgula 3T ao quadrado. Isso aqui está em DT. Lembrando que aqui nós temos a parte da função, e aqui, essa segunda parte, a derivada de R. Então, continuando aqui, a gente pode fazer o produto escalar. Então, 13 vezes 2T, T à décima terceira potência, vezes 2T, fica 2T à décima quarta. Como é um produto escalar, né? Vai somando agora, né? Cada um, X com Y. Inclusive, a gente não precisa mais escrever a parte do vetor. Então, nós vamos escrever apenas o resultado. Então, menos T à quarta, vezes 3T ao quadrado, menos 3T à sexta potência. Então, isso aqui é a nossa integral para a gente fazer. É a integral simples, né? Só tem termos de potência. Então, vamos fazer. Podemos fazer em etapas, vamos fazer todas juntas. Então, vai ter décima... Acho que é 2T à 15 sobre 15, né? Menos, fazendo 3T à sexta, a integral vai ser menos 3T à sétima sobre 7, né? Pode esquecer da regra da integração. E você vai somar mais um expoente e dividir por esse expoente somado. Então, aqui vai de zero a 1. Como sai da origem, vai facilitar as contas. Então, a integral vai ficar... Aqui faltou um R. Vai ficar... Substituindo por 1, né? Você vai ficar com uma expressão numérica. Quando eu substituo por zero, dá zero aqui. Zero aqui, eu posso botar apenas zero. Então, aqui elevado à sétima potência. Então, aqui vai ficar 2 quinze avos menos 3 sétimos. Se eu fizer o MMC e resolver, deu menos 31 sobre 105. Então, o que vale aproximadamente menos 0,29. Então, esse foi o valor da nossa integral de linha do campo vetorial. Vamos ver no GeoGebra essa solução e vamos ver também o campo vetorial que nós acabamos de analisar. Então, vamos lá ver no GeoGebra. No GeoGebra, eu tenho aqui já F1, né? Posso até usar F1 e F2. F1 e F2. para escrever aqui a curva parametrizada, eu uso o comando curva, expressão, a primeira expressão é F1, T, a segunda é F2, T. a variável é T, trabalhamos de 0 a 1. Então, está aqui de cinza, vou tirar as outras duas, está de cinza aqui a nossa curva parametrizada naquele intervalo que a gente determinou. Mas, quando nós fizemos a transformação, ficou uma integral de uma função que eu vou chamar de H, H em T, ficou a função 2T a 14, 2T elevado a 14, antes de integrar, Podem olhar aí, tem minúsculo, T a 14, mais, melhor dizendo, menos 3T elevado a sexta potência. Atenção, esse termo minúsculo. Bom, essa área aqui, dessa curva mais clarinha, de 0 a 1, a gente achando a integral, integral, nós vamos achar a integral dessa função e ela vai dar exatamente o valor da integral de campo material. então, a integral de H, o valor inicial foi 0 e 1. Pronto, menos 0,3. Nós achamos menos 0,29. Fazendo arredondamento, né? Deu menos 0,3. Então, lembrando que nós estamos preocupados aqui, não com essa curva aqui de cinza claro, nós estamos preocupados em achar integral curva e linha do campo vetorial determinado aqui por essa curva. Estamos trabalhando com essa curva dentro daquele campo vetorial. O campo vetorial que nós estávamos trabalhando é x ao quadrado, y ao cubo e menos y vezes raiz quadrada de x. Então, eu fiz aqui também no GeoGebra, mas um modelo pronto que nós podemos analisar. Ele tem, vou colocar o link na descrição, eu coloquei a função aqui. Esse é o campo vetorial. Olha aqui o campo 1, que é o P. A gente chamou de F1 e o F2. Então, x ao quadrado, y ao cubo e aqui raiz quadrada de x vezes menos y. Aqui a gente consegue visualizar o campo onde está aquela curva. Esse é o campo, estou dando aqui com o meu mouse. Fazendo alguns, fazendo o zoom. Estou fazendo o meu mouse, mas tem a opção aqui, está vendo? aqui é um canto, temos um zoom. Observe aí como está menos 1, aumentando a escala. E com esse campo aqui vetorial. Aumentando, a gente vê, diminuindo a escala, a gente vê os vetores. É possível também diminuir o comprimento deles, para a gente ver a ilustração. Mas aqui também, inclusive, tem a possibilidade de aumentar o número de pontos. Esse aqui é o gráfico da função do campo vetorial, melhor dizendo, do campo vetorial que nós resolvemos o problema agora. Esse é o campo vetorial que nós analisamos. Calculamos a integral de campo vetorial, integral curvilínea, integral de linha, daquela função paramétrica no campo vetorial. Está ok, pessoal? do campo vetorial. Tchau.